Isso daqui só é legal, que é de todo mundo. O sonho, os nossos sonhos, eles são maiores quando a gente tá todo mundo junto. Eu queria agradecer, a fúria é foda pra caralho, aqui vai representar nós. Vocês tem chance de ganhar, eu acredito em você, eu acredito em você, acredito em nós, tá ligado? Eu também! Fúria é foda, eu queria agradecer, vambora, a gente vai tá lá empurrando. E tem uma coisa também que eu queria falar, que é o seguinte, os caras passam essa imagem que o Brasil é o cachorro-caramelo. O cachorro-caramelo é foda pra caralho, mas o Brasil é a onça-pintada, é a pantera, o Brasil é foda demais, então fica isso daqui. O sorteio atual será de uma faca épica de mais de R$ 1.500 para quem vir no Keydrop e utilizar o cupom DNXCSGO, tudo maiúsculo lá. Usando o cupom você ganha 5% de bônus, mais vários outros benefícios, como fábrica e entre outros. Mas atenção, por ter poucas pessoas participando, caso tenha pouco, será sorteada uma faca Ursus Coats, que não é muito ruim também. A cada depósito é uma entrada, então preenche o formulário e não perde tempo. 5, 4, 3, 2, 1... Começou! Fúria e Vig valendo vaga nos playoffs. Fúria Brasil e vem de drop, safe, arte, Uriel e ele, carcerado! Major no Brasil, galera. Impressionante. É o primeiro vídeo de Major que eu trago aqui no canal, eu acho, né? Particularmente. E basicamente eu queria comentar com vocês sobre a possível vitória da Fúria no Major Rio 2022. Por quê, galera? Ela tem vários motivos para ser vencedora. Ultimamente ela está jogando muito bem e não só por jogar bem. Fiquei muito chateado ultimamente aí pelos times do Brasil ter sido eliminado, tá? Que foi o time da Imperial, o time da 00Nation, né? Que foi uns times, cara, sinceramente muito bons também dentro do CSGO, dentro do Major, né? E eu estava esperando muito, muito, muito desses times que eles venham estar jogando, que eles venham estar ganhando. Ou até mesmo chegando nos finais, disputando Brasil vs Brasil enquanto o mundo inteiro assiste a gente, né, galera? Mas infelizmente não foi isso que aconteceu. Basicamente, o único que passou foi a Fúria e a Fúria anda jogando muito, mas muito, mas muito bem. E tem uma grande chance de estar levando esse Major para casa, beleza, galera? Comenta aí o que os senhores acham. Eu particularmente acho que esse Major tem muito para vir de ser de Fúria, tá, galera? Porque eu acho que a Fúria está mais forte, assim, em questão de jogo, entendeu? O único problema que a gente tem para enfrentar é a Navi, que a Navi é uma das equipes muito grandes dentro do CSGO. Mas fora isso, estamos bem fortes, estamos bem firmes para estar prosseguindo aí dentro do CS e estar progredindo bastante aí dentro do Major. Eu acredito que dá para levar para casa a equipe que vem aí contando com esses nossos cinco jogadores mais foda ultimamente, né? Que é o Carcerato, o Drop, o Art e também nosso querido Yuri e também Sofer, né? Um dos melhores jogadores aí atualmente aí que vem trazendo um ótimo desempenho. As melhores equipes aí que estão trazendo um desempenho ótimo para o CSGO e nosso competitivo do Major aí 2022. Ultimamente ela está muito on fire. Os jogadores estão muito bem empenhados para trazer o melhor desempenho possível. E eu estou gostando bastante de ver isso porque está muito emocionante ver o Brasil sendo o Brasil ganhando, tendo a torcida, tendo a emoção, né? É que nem eu falei, fiquei muito chateado pelos outros times terem sido eliminados. Mas, no entanto, a FURIA tem que representar isso para nós, galera. E se você gosta da FURIA e quer que a FURIA ganhe, se inscreva no canal aqui e deixa o like para fortalecer. E também acompanhar os próximos vídeos que eu vou estar trazendo. Eu vou fazer um pique também com vocês, né? Sobre o Major. E, cara, pode ter certeza que a FURIA vai estar em jogo. Espero que vocês tenham gostado, deixe o like, se inscreva no canal, um grande abraço. Valeu, falou, fui!